Alô, poderia falar com a tropa da R15? Alô, 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 puxa a tropa, Jay Faísca Apresento pra você, DJ Léo LG, porra E aí, Snoop de Music, solta a porra Então puxa a sua melhora, amiga, pra desestimar o carinho Ha, 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 ha Preto, marrento, cheiroso, bandido De clock no porte, de pente estendido Valeu pra ela se envolver, que tässä foi proibido Preto, marrento, cheiroso, fanina, apaixonada Denalina, não tem medo, que perigo De clock no porte, que perigo Preto, marrento, cheiroso, fanina, apaixonada Denalina, não tem medo, que perigo De clock no porte, que perigo Porque ela quer desfilar no baile, apontar na peça pro alto Só pra mostrar pras amigas, emocionada do caralho Desfilar no baile, apontar na peça pro alto Só pra mostrar pras amigas, emocionada do caralho Larga de CB, se vem se envolver com o trem Que os menor de BH e a real tropa tu mantém Só larga de CB, se vem se envolver com o trem Que os menor de BH e a real tropa tu mantém Bota, bota, me bota, mas te bota com o carinho Bota, bota, mas é malvada ou não malvada Aê, basta respeitar, ninguém tá ele É o Zubi de Music que tá, tenta copiar Puxa a tropa de faísca Apresento pra você, DJ Léo LG, porra Muita música